Hoje é muito raro, mas nos primeiros anos do balão moderno, conforme ele foi crescendo de tamanho, os desafios também cresceram, e um deles era fazer com que os balões de grande porte não estourassem. Como sabemos, o balão moderno começou efetivamente a partir de 1973 lá no Rio de Janeiro, quando começaram a aparecer as primeiras trumas de baloeiros nos subúrbios cariocas. E nesses 50 anos, muitas coisas evoluíram, e uma delas é o sentamento nos balões. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Lá no começo, os balões não eram muito grandes. A maioria eram os marias pretas, os tradicionais balões de festas juninas. Mas conforme foram crescendo de tamanho, principalmente os tangerinas, que são conhecidos em São Paulo como mexericas e mimosa no Paraná, começaram a ser soltos com armações carregadas de lanternas, e até mesmo alguns com fogos. E muita gente perdia balões na mão, nas guias e até mesmo no alto, simplesmente porque eles explodiam, ou suas bocas caíam. Eu sei, nem me fala. Eu cresci com uma fórmula ensinada pelo meu pai. Ele dizia que balões até 4 metros, que na maioria só tinha os mexericas, que a gente chamava de duas folhas, e também, claro, as marias pretas, que esses balões não precisavam de sentamento. Já os três folhas, já era preciso colocar o sentamento vertical, que é aquele raminho junto com as bainhas. E acima disso, tinha que colocar as cintas horizontais. E isso foi o que o meu pai me ensinou. E pra vocês, tinha alguma regra assim? Se sim, conta aqui pra gente nos comentários. Isso começou a mudar lá no Rio de Janeiro, no começo dos anos 1960, quando um cara chamado Canguá, que tinha o costume de soltar imensos pipas, mas eles eram grandes mesmo. Fato é que eles eram feitos com flechas, em vez dos tradicionais varitinhas de bambu. E, obviamente, não dava pra empiná-los com a linha normal. Ele resolveu pegar um barbante muito fino e forte, que comprava em lojas especializadas em insumos pra tapeceiros, coreiros, que são aquelas pessoas que mexem com couro, e sapateiros. Esse barbante era chamado de linha de rami. O rami é uma planta nativa da Ásia, e amplamente utilizada na confecção de cestarias, cordas e tecidos. Ela chegou ao Brasil no fim do século XIX, em colônias rurais no sul. Fato é que teve seu auge entre os anos 1960 a 1980, na cidade de Uraí, no Paraná, quando ela ficou conhecida como a capital mundial do rami. O rami pode ser utilizado em diversos segmentos, como a fabricação de tecidos, cordas e barbantes. E também pode gerar celulose pra produção de papel moeda, devido a sua resistência. Além disso, fios de rami podem ser empregados como reforço interno na fabricação de mangueiras, pneus, fios de paraquedas e o mais comum até hoje, na costura de itens de cor e sapatos. Afinal, alguém nunca usou um sapato da London Fog. Ele era costurado com rami. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Na opinião de muita gente que viveu e me contou, o balão moderno começou a evoluir e se expandir nos anos 1950 e 60, através das festas da Margarida, ali na região de Nilópolis. E elas eram realizadas sempre em homenagem à Santa Ana. E também aconteciam no fim de julho, que é o dia de Santana, dia 26 de julho. E os primeiros baloeiros de São Cristóvão soltavam seus balões. E no final dessa festa havia uma grande queima de fogo, já que o pai da Margarida era um fabricante e vendia fogos para a galera. Esses baloeiros criaram muitas coisas que ajudaram o balão a evoluir e ficar popular. E muita gente de diversos locais do Rio de Janeiro que gostavam de balões, eles iam lá e aprenderam muitas coisas. Entre elas, apareceu o sintamento com o Rami, o que causou o fim dos estouros e queda de bocas de balões. Uma coisa que muita gente não sabe, é porque que essa forma de reforçar os balões é chamada de sintamento, com um C, viu? Isso veio lá dos criadores cariocas, que ao tiverem essa brilhante ideia de fazer uma espécie de rede para reforçar a estrutura do balão, criaram o sintamento. O sintamento vertical era mais fácil, porque basta você colocar o fio de Rami junto com a cola nas bainhas de fechamento do balão. Mas para o horizontal, era preciso usar fitas de papel como uma cinta, que segura a calça e a pança do povo, se é que vocês me entenderam. Não sou capaz de opinar. Entre as diversas pessoas que soltavam balões na festa da Margarida, tinha um baloeiro chamado Caetano, que ele não gostava muito de fazer, mas ele gostava de soltar, né? Parece alguém que eu conheço. Ele pagava o Américo, que é um dos baloeiros mais queridos da história do Rio, que passou por diversas turmas, inclusive a Amizade e a Turma da Harmonia de Cascadura. Quem realmente criou o sintamento com o fio de Rami é quase impossível de descobrir, mas o Américo, que já fazia balões com esse sintamento para o Caetano soltar na Margarida, foi o cara que ensinou muita gente a reforçar os balões com essas cintas, ou fitas de papel com barbante de sapateiro, que é o Rami, lá no Rio de Janeiro. Como vimos, o sintamento com o Rami revolucionou o mundo do balão e encorajou muita gente a fazer balões cada vez maiores, e quanto maior fosse, mais trabalho e consumo de materiais teria. Andar literalmente quilômetros, indo e vindo na bancada para fechar um balão, é uma coisa que faz parte da vida de muita gente. E até o fim da década de 1990, os balões eram sintados com fita de papel com cola e Rami, o que dava muito trabalho. Principalmente em balões grandes, sem contar que tínhamos que cortar as cintas antes, ou até mesmo os preguiçosos que compravam aqueles pacotinhos nas lojas de materiais para baloeiros. E eu até hoje tenho guardado esse rolo de craft aqui, cortado para assentamento. Isso é uma raridade, está guardado comigo há mais de 30 anos. Glória a Deus. Realmente dava um enorme trabalho. A gente tinha que passar diversos fios de cola na bainha e espalhar a cola com os rolinhos de pintura, ou os pincéis especializados, aqueles bem fininhos, na cinta. Pensando em facilitar a vida dos baloeiros, nos anos 1980, um baloeiro carioca sempre ligado à turma do Caxambi, chamado Hélio Trapizonga, criou um aplicador de cola que era formado por um tubo de cola com uma peça de acrílico em sua tampa e uma roldana envolvida com espuma, que ficou conhecida como Trapizonga, em homenagem ao seu criador. À medida que a cola caía na espuma, ela permitia que fizéssemos apenas uma viagem, pois essa invenção permitia que a quantidade de cola suficiente para cobrir a área da bainha ou do cintamento fosse coberta. Evitando, claro, aquelas diversas passadas de cola e a famosa limpada de dedo que a gente deixava debaixo do tampo da bancada. Eu só sei da turma do Caxambi e da turma da Saudade aqui em São Paulo que usaram essa engenhoca. Se você lembra ou já usou uma Trapizonga, conta aqui pra gente nos comentários. No começo dos anos 80, o ousado e visionário Paulinho Carrapato começou a cintar seus balões com durex de papelaria, o que economizava muito tempo e, claro, muitos litros de cola. Pouca gente sabia disso. Essa forma de cintar balões com durex só ficou mesmo em evidência após o estouro do seu segundo pião de 70 metros em 1993, já que a ficha técnica do balão foi divulgada nos vídeos e muita gente estranhou quando leu nas filmagens que o cintamento do balão foi feito com durex. Com o passar dos anos, os baloeiros começaram a utilizar o durex para cintar balões e o mito que eles eram frágeis foi ficando de lado. Conforme os balões foram crescendo de tamanho, a coisa começou a ficar complicada. O cintamento em papel e até mesmo com durex nem influenciava muito, mas o Rami deixava os gomos bastante altos. Basta vermos essa comparação com o pião de 61 metros da emenda solto em 2000, com o pião de 60 metros da fábrica do sonho solto 21 anos depois. Além de ocupar mais área, os balões feitos com o Rami por ser uma fibra natural e a cola também terá água em sua composição, se demorasse muito para soltar o balão corria o risco do Rami apodrecer, como vemos até hoje em balões guardados por muito tempo. Na reta final dos anos 1990, a alta demanda de Rami no mercado começou a ficar muito complicada. As principais fabricantes que a gente conhecia e conhece até hoje que é a Cifra e a Tupi não davam conta e muita gente parava seus projetos devido a falta do famoso barbantino nas lojas de materiais para balões. No fim de 1999, a mãe de um baloeiro de Duque de Caxias chamado Aloysio namorava um cara que trabalhava em uma fábrica de mangueiras de alta pressão. Essas mangueiras eram feitas com uma mistura de borracha, alguns materiais e um fio muito resistente e ele começou a guardar os restos das bobinas deste fio que sobravam das máquinas e por ser bem forte, acreditava que poderia substituir o Rami no sentamento dos balões. Era o fio de Kevlar. O Kevlar é uma fibra sintética, também conhecida como polímero, criado em 1965 pela Dupont, a mesma criadora do nylon. Ele é um material sintético que apresenta uma resistência em torno de 5 a 7 vezes maior que a do aço. Além de ser muito resistente, ele também é muito leve e maleável e é utilizado na fabricação de muitas coisas, como mangueiras de alta pressão, como eu já falei, de cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, velas, coletes à prova de bala, linhas de pesca, raquete de tênis, pneus e até mesmo telefones celulares e tanques de combustível de carros de Fórmula 1. Uma das primeiras turmas a utilizar o novo fio amarelo foi a recém-criada Só Amigos, que usou no cintamento de uma parte da bandeira do seu peão de 30 metros em 2000. O primeiro balão feito totalmente com fio amarelo foi um modelado de 18 metros da Turma da Montanha em 27 de maio de 2001. Pouco depois, começaram a aparecer os primeiros rolos de fio amarelo na Feira de Madureira e o Emiliano, que na época fazia parte da GNB Paixão e tinha uma loja aqui em São Paulo, sempre ia ao Rio de Janeiro buscar materiais e em uma brincadeira o chamou de fio dental e pegou. Essa coisa de falar que fulano criou isso, descobriu aquilo ou fez outra coisa primeiro é muito complicada. Como sempre eu falo, isso foi um trabalho de pesquisa. Portanto, se você conhece outras versões ou até mesmo sabe de algo diferente do que eu contei, basta usar o formulário de comentários desse vídeo e contar pra gente. Não mata, não perde o dedo e você ainda ajuda a manter a história do balão viva, beleza? É isso meus amigos, se você gostou já deixa seu like no vídeo, se não for inscrito seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim sempre que publicarem um vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundão do balão. Um abraço bem sintado, sintado mesmo com fita de rami e um beijo a todos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho